Como é que é o Barreiro? Gilmário Vemba trouxe ao Barreiro o seu mais recente espetáculo. Foi muito bom receber o Gilmário, ele deu um espetáculo fabuloso. Foi uma noite muito divertida e temos aqui todos muito felizes, como ele próprio disse. Mas, claro, nós trazemos o tema. Normalmente nós, antes de chegarmos ao domingo, que é o dia que nós gravámos o tema da semana, andámos sempre duas cidades diferentes para experimentarmos o focado dos temas e também levámos um bocadinho do nosso stand-up para todo o Portugal. Temos aqui uma missão de fazer 121 espetáculos e queremos passar ao máximo de sítios possíveis. Então, é esse espetáculo que trazemos aqui hoje, que vai sempre aumentando a sua experiência e consoando os espetáculos que nós vamos fazendo. Então, cada espetáculo é sempre um espetáculo de novo. O que é que os barreirenses podem esperar para esta noite? Eu espero que eles venham para rir. Se vierem para rir, para mim já está-se bem, porque é esta que é a nossa missão. Nós, quando subimos em palco, queremos rir. Eu trago um bocadinho, obviamente, daquele lado adocicado do bom angolano que sou, trazer aqui um mix de cultura, trazer também uma espécie de comparação de realidades, que é o que normalmente uso como pano do fundo do meu stand-up, que é fazer essa comparação de realidades para quem vem de um país como o meu e a viver num país como o vosso, e a interagir e a ter que dar de cara todos os dias com novos hábitos e costumes e adaptar e contestar essas diferenças para mim e tem sido fantástica até agora. Pelo menos, até agora ninguém reclamou. Se reclamou, ainda não me chegou. E faz favor, continue assim. Não façam chegar. E se a missão era arrancar as gargalhadas do ruído, o barreiro esteve à altura e riu do início ao fim.